Salve rapaziada, eu sou o Ian do canal E-Cortes Podcast E eu ganho mais de 3 mil dólares por mês só com o YouTube Sem aparecer e trabalhando apenas 4 horas por dia Quer saber como? Clique no link da descrição Mas pra pensar pra sua carreira solo Como que vocês tiveram a ideia de ser beijinho no ombro? Quem bateu assim o martelo? Na verdade não foi, assim, a música apareceu, né? E quando a gente ouviu, na verdade esse bordão beijinho no ombro já era muito antigo É usado muito no público de LS, né? Lá atrás, sabe? Era um bordão que até o Rubinho, que é um amigo meu que eu chamo de Jurema Que era um fã que hoje trabalha junto comigo já há anos A gente se falava no telefone e a gente fazia assim, beijo, sabe? E quando eu escutei essa música eu falei Gente, olha o refrão Tipo Eu faço isso Eu dou um beijo no meu ombro, mas eu não falo Beijinho no ombro, eu só dou um beijo, né? E aí quando a gente ouviu, ele falou Cara, é a música Ela começa muito bem, né? Sabe? E tanto que o clipe A frase do início é maravilhosa Ela chega a essa música Tanto que a música, a gente gravou a música E a gente ficou pensando no clipe, como é que ia fazer Naquela época eu fazia o clipe, né? Poucas pessoas faziam, então A gente não tem que ter um clipe à altura, né? Porque a música é muito boa De alto orçamento, né? E aí foi, aí pensamos no castelo de Itaipava, né? Que é um castelo, tipo A rainha mesmo, descendo aquela coisa toda Tanto que a gente lançou o clipe E depois da música já tava, o quê? Uns seis meses pra sete meses na rua Entendeu? A gente demorou Porque a gente gravou a primeira parte do clipe No castelo de Itaipava Aí na época a gente ficou pensando Falta alguma coisa Falta alguma coisa Se o clipe ainda não tá fechado Falta alguma coisa Falta alguma coisa E o Mep, que foi o diretor do clipe Na época, falou assim Gente, falta algo E a gente conversando Falta Aí vi, assistia E assistia E assistia E assistia Aí do nada Aí O ex-empresário, né? Porque trabalhar Falta assim Vamos colocar um tigre Falei Oi Tipo Não O que é isso, gente? Como é que é isso? Quero ficar viva Eu tenho um filho Falei Como é que é isso? Mas deu certo a ideia dele, né? Tipo assim Foi foda Foi icônico Né? Então A gente foi gravar em Tu Foi em Tu Numa fazenda Que tem lá Que fica Esses bichos meio que eles já alugam, né? Porque a princesa O nome dela é princesa Eu não sei se ainda é viva Até hoje Mas era princesa E ela já fazia muitos catálogos, né? Porque fotos botavam, entendeu? Então assim Já era artista Já Princesa já era artista Já E aí fechou o clipe Entendeu? Sim E aí colocou a águia Do nada Vamos botar uma águia também A visão Vários símbolos, né? Entendeu? Aí ficou A dona da bagaça toda mesmo É E ficou o clipe O clipão O dinheiro também, né? Que foi gasto E aí começou Mas vale a pena, cara Porque, porra Você tava sem gravadora? Eu, na verdade Eu nunca tive gravadora, né? Nunca fui de gravadora nenhuma Sempre independente Sempre independente Caramba, então Vocês que tinham que investir mesmo Era do próprio bolso Caraca, Valesca É E aí começou a fechar show Um atrás do outro É, começou a fechar show Para não parar, né? Porque beijinho no ombro Depois veio diva Sim É, então assim Só a diva que você quer copiar Depois veio diva Então foi crescendo Entendeu? E o cachê também cresce E tudo vai Sim E você gostou de voltar assim A performar? Só que agora solo? Sim, né? Já são o quê? 21 anos nisso tudo, né? Eu fiz 22 Então, 20 anos de carreira Né? Então assim Hoje eu amo o que eu faço, né? Tipo assim Com essa pandemia A gente ficou aí Enfim Como eu estava falando Da correria toda Que a gente está acostumado Ter o público Esse calor do público Que eu gosto, sabe? De ter essa emoção De me jogar no meio deles Sabe? Quando eu ver Eu estou escalando lá Estou lá no camarote Perto de você, sabe? Do nada Eu estou lá do teu lado Eu curto muito isso, sabe? Eu gosto muito disso Eu digo assim Eu nunca sonhei com isso, né? Nunca idealizei Como muitos cantores aí sonham Né? Querem cantar O que quer ser? E eu falo assim Acho que Deus falou Você é pra isso Colocou nesse destino, né? Você está aqui Pra fazer a alegria das pessoas Você vai se divertir Você vai se divertir As pessoas também Sim Então eu falo, gente Você abraçou a oportunidade É, eu falo assim Eu me divirto Eu falo Ah, o pofaca Tá porra nenhuma Eu falo Foda-se Eu não estou aqui Pra provar nada pra ninguém Eu quero divertir você Se você gosta de mim Você vai se divertir comigo Com o que eu canto Não gosto Aí faço show Danço Não sei o que Mas eu gosto de ver O povo cantando comigo Sabe? Sentir Se eu não canto nada É porque todos sabem As minhas músicas Não Mas é Mas, sabe? Hoje eu ligo pra isso Eu falo assim Ai, gente Deu preguiça Se eu estou aqui É porque tem um propósito Então, na época Quando o povo falava assim Que cantava isso Meninas Tipo, é o que eu falo Você chorava? Eu chorava Aí falava que não ia cantar mais Me sentia mega triste Até porque você sabe Seu começo Né? Aí, não Hoje não Hoje de boa Entendeu? E eu amo, sabe? Eu vou lá Canto Canto Se for forró Se for piseira Eu vou cantar piseira Que o povo Eu vou cantar o povo Que está querendo ouvir Eu vou cantar Entendeu? E vou divertir todo mundo É você Obrigado por assistir o canal E Cotes Podcast Clique no gostei E inscreva-se